Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Por que o seu gato gosta tanto de dormir em cima de você? Quando estamos vivendo dias frios, não há problema, porque necessitamos de um pouco de calor adicional durante a noite, mas no verão pode ser um pouco incomum. Você gostaria de saber por que o seu gato gosta de dormir em cima de você, sem importar a época do ano? Então fique conosco até o final deste vídeo. Chega a hora de ir para a cama e parece que o ritual se cumprirá mais uma vez. Enquanto você se prepara para se deitar, o seu gato se lambe antes da possibilidade de uma noite muito perto de você. Tão perto que ele até escolhe ficar em cima de seu corpo para descansar. Por alguns minutinhos você pode suportar, mas chega um momento em que você deseja que ele se mova ou que saia de sua cama. Por que ele tem essa atitude? Quando são bebês, os gatos dormem muito próximos à sua mamãe, por uma questão de instinto. Agora a mãe é você, então ele repetirá os seus hábitos dos primeiros meses de vida. Se seu animal de estimação quer dormir em cima de você, é porque ele quer se sentir seguro antes de um possível ataque. Ao estar em contato com você, ele sabe que nada de ruim poderá lhe acontecer. E é porque ele confia extremamente e te ama muito. Não importa se você comprou para ele a cama mais cara e um colchão que é mais alto do que o seu. Não há nada que ofereça mais comodidade do que o corpo do seu dono. Ele aproveitará cada curva disponível para colocar as suas patinhas, a barriga ou a cabeça e assim ficará por várias horas. Os animais costumam dormir estendidos sobre o sol, para receber calor de forma natural. De noite, como não há sol, devem prover-se de calor de outra fonte. E o seu corpo é perfeito para isso. Nem tudo na vida do gato gira em torno de suas necessidades ou desejos. Ele também está alerta para cuidar de seu dono e o proteger, caso algo ruim aconteça. Os felinos se conectam às pessoas de uma forma mais que especial, através da sua energia. Eles podem ver a áurea e detectar as energias más ou negativas, que querem se apoderar de vocês. Ante uma situação assim, atacam-na com suas boas vibrações, porque são seres inocentes, presentinhos de Deus para nós. E nós poderemos dormir assim, tranquilos. Quem disse que os gatos são ariscos e não nos ama? Seu felino prefere dormir em cima de você é porque ele te ama com paixão. Essa é uma das maneiras que ele tem para expressar o que sente. Sem palavras, sem atos afetivos, muitos notórios. Como quando um cão move a cauda ao chegarmos. Se assim que você chegar em casa, a primeira coisa que faz é se deitar no sofá e em seguida o seu gato se deita em cima de você, é porque ele se deu conta de que as horas que você passou fora da casa te estressaram. Certamente você ouvirá e sentirá o seu lindo ronronar. Este som serve para nos tranquilizar e nos relaxar um pouco. Mais eficaz do que um banho de imersão. Os gatos sempre estão rememorando as épocas de recém-nascido, quando estavam aos cuidados de sua mãe. Por este motivo, se além de dormir em cima de você, ele também te amassar com as suas patinhas dianteiras, ele está colocando em ação um ato reflexo de quando se alimentava com o leite materno. Sem dúvida, é outra demonstração de afeto da parte dos felinos, que é a mais importante para eles. Como já dissemos antes, os gatos podem farejar as energias que nos rodeiam. Se seu felino insistir em dormir em cima de você, mas sempre em um mesmo lugar de seu corpo, dê atenção a este sinal. Possivelmente, isto pode indicar alguma doença. Não se assuste. Talvez não seja nada grave. Mas sempre vale a pena consultar um médico. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo, dicas pets do canal da Kikinha Arteira, feito especialmente para você. Se você ama o nosso canal e curte os nossos vídeos, compartilhe-os pelo menos uma vez nas suas redes sociais e deixe um joinha positivo aqui para nos ajudar. Faça sua inscrição e indique nosso canal a todos os seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.